Olá, marhaba, bem-vindos ao canal Fale Árabe. Para os que não me conhecem, sou Jihad, professor de idiomas há mais de 25 anos, autor de alguns livros para ensino de inglês e árabe, e há algum tempo professor neste canal, o Fale Árabe, que lhe ensina a falar e entender, ler e escrever e aprender muito sobre a cultura árabe. Esta sexta-feira agora, próxima, dia 5 de abril, a partir das 20h, horário de Brasília, estarei aqui dando a segunda live do canal, uma aula de árabe ao vivo, descontraída, mas com muitos conteúdos sérios. E, para deixá-la mais emocionante, vou sortear ao vivo meia dúzia de xícaras de café árabe para os participantes da plataforma aprenderarabe.com.br e também um livro, Fale Árabe em 20 lições, autografado para aqueles que estiverem ali ao vivo assistindo aula comigo. Espero contar com a presença de todos. Sexta-feira, então, dia 5, marquem na sua agenda, a partir das 20h. Até lá, um grande abraço. Salam!